Jéssica Ataide faz-te Filhos das Sociais, gosto de o salvaguardar. Jéssica Ataide deixou de partilhar com os seguidores imagens do filho, Alivar. De 3 anos, e considera ter sido a melhor decisão, pelo menos para já. A atriz quer proteger a criança. Fruto da relação com Diogo Amaral, mas admite que também lhe tem sabido bem passar menos tempo ligada às redes sociais. Para já, não vejo motivo para mostrar. O único motivo é que ele é lindo de morrer e toda a gente merece vê-lo, risos. Também é um bom exercício, confesso. Passo menos tempo com o telefone. Estou muito menos online. Começa por revelar. Para já, não me faz grande sentido mas não quer dizer que amanhã. De repente, não acontece alguma coisa e eu tenho vontade de o pôr. Agora, gosto de o salvaguardar um bocadinho. Em junho, Jéssica Ataide já tinha mostrado a sua preocupação com as consequências da exposição do menino perante os seus seguidores. As pessoas são muito queridas, não tenho razão de queixa. Mas tem a ver com ele andar na rua e falarem com ele como se o conhecessem. Em Lisboa não se sente tanto isso, mas, quando saio dali, há qualquer coisa que mexa comigo, disse, na altura, à TV Guia. Não penso que haja perigo, porque não é essa a nossa realidade, mas talvez quando ele voltar para a escola vou deixar de o expor. Quero repensar estas coisas, acrescenta. Jéssica Ataide admito que está a viver esta quadra de forma especial este ano. É o primeiro Natal que eu acho que o Alivar percebe mesmo, também estou entusiasmada como nunca estive. Contou. Ao contrário dos outros anos, a atriz e o companheiro, Diogo Amaral, vão ficar em Portugal devido a compromissos profissionais. Vou estrear o PS2 mais 2 no dia 12 de janeiro, no Teatro Vilaré. Então, se inscreva no nosso canal. Obrigado.